Ele está saindo lá, eu estou vendo daqui, saindo. É, tá, daqui dá para ver. Entrando e saindo. Eu vou levar essa varinha aqui. Vai tomar o tamanho daqueles maribons, velho? É. Eu levei uma pregada. Cê está doido, menino. Eu fui mexer na água, ele estava por baixo. Rapaz, esse é o ferrão dele, dá até luz. É. Ele estava por baixo da mangueira e eu peguei assim. Cê está doido. Oh, mas doido. Cê está ficando é doido. Rapaz. Cê dói mais porque parte o porco espinho. É. Tira a foto de uma mão aqui, tirou? Não. Vai ficar bonita. Olha lá, ele diz lá, entra e sai. Saindo, né? É. Sabe o que é esse caninho de antena? Sim. Fazer canudinho assim com a... É. De papel? Sim. É. 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 Obrigado.